Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos ao vídeo. Pessoal, o maximalista de Bitcoin, Max Keiser, abriu as apresentações do segundo dia da Lapticonf, a maior conferência de Bitcoin que acontece nesta semana em El Salvador. A presença do analista financeiro aficionado por Bitcoin desde 2011 era uma das mais aguardadas na conferência. Em entrevista, Keiser rebateu as críticas feitas ao presidente de El Salvador, Naib Bukele, com relação à aplicação do Bitcoin como moeda de custo legal e classificou como revolucionário o que está acontecendo no país da América Central. E foi questionado. Agora seja legal ver o que está acontecendo aqui, como você vê o apoio de um governo obrigando o uso de criptomoedas que tem como fundamento ser anti-governos? E respondeu, eu acho que o presidente Bukele teve que tomar a decisão de começar rápido a revolução do Bitcoin aqui em El Salvador. Eu não acho que se ele tentasse implementar ao longo do tempo teria tanto impacto como agora. Lembre-se de que estamos na América Latina e qualquer pessoa que vai contra os bancos centrais e as grandes instituições está literalmente colocando a sua vida em risco. Os Estados Unidos já derrubaram 50 países, geralmente eles pegam o líder, abrem a porta e o jogam para fora do avião. E isso não vai ajudar ninguém. Como o Bitcoin é tão obviamente melhor dinheiro e os benefícios são tão óbvios, precisou de um líder para fazer o que ele fez para acelerar a revolução. Dito isso, a Shiva Wallet é uma ótima wallet. Você pode tirar e colocar na sua própria se quiser. Ele é o único líder que eu conheço que está sendo acusado de ser mão pesada ao dar à sua população a emancipação do dinheiro fiat. Mas é claro que quem está por trás disso tudo? Os bancos. Então ele fez o que ele tinha que fazer. E depois foi novamente questionado. A adoção e o futuro do Bitcoin vão partir de países em desenvolvimento, como os da América Latina, ao invés de países desenvolvidos como os Estados Unidos. E respondeu, o futuro do Bitcoin virá de países em desenvolvimento porque eles estão sofrendo os maiores impactos do dólar. As nações desenvolvidas só estão assim porque enganam as que estão ainda em fase de desenvolvimento. Então países da América Latina começaram a ver que o Bitcoin é um ótimo equalizador para manter a sua propriedade intelectual, empresas e empregos. Porque 20% dos salvadourinhos moram nos Estados Unidos e mandam dinheiro de volta para casa. O Bitcoin vai fazer os salvadourinhos voltarem para El Salvador, onde pelo menos eles podem ter surf, papuzas e o melhor dinheiro da história. Bom pessoal, a gente sabe que El Salvador começou a trabalhar com o Bitcoin e que isso foi uma entrada que a gente pode chamar de forçada, porque os empresários em grande parte não estavam de acordo com a situação, além de alguns partidos que fizeram ali até mesmo alguns movimentos contra. Mas o interessante é que muitas pessoas que eram rejeitadas pelos bancos e que não possuíam os requisitos necessários para serem aceitos como clientes, puderam ter a sua carteira independente disso. El Salvador continua sendo um grande exemplo de avanço do Bitcoin, sendo um laboratório onde muitos vão se basear para tomar atitudes em relação à adoção do Bitcoin. E essa atitude é de certa forma louvável. Mas obrigar empresas, lojistas e demais população a aceitarem o Bitcoin é utópico. Mesmo que o Bitcoin seja algo bom, inclusive para os empresários, ao mesmo tempo não podemos obrigar ninguém a querer o mesmo. Se o material foi útil, curte o vídeo, compartilha, ative o sino de notificações e muito obrigada.